Desconhecido, sou a vítima Alfredo Miranda Alves, da Universidade da Paz. A vítima sofre que a negrua e a parte que a BAS LOS no carro. A vítima Alfredo Miranda Alves, a jornalista e a na residência Tassitolo Hactuir, na segunda-feira da derne, remata aulas na fila da UMA, e que a partir da parte que a BASIC é motorizada, de repente, desconhecido, sou a Husicotuk da rua. O motor é para a Hela, depois a aula, depois a saída, a saída, a saída, a saída, a estar motor, a te fila da UMA, depois a gente se encontra. Depois a gente se encontra, a gente se encontra, depois a gente se encontra, depois a gente se encontra, depois a gente se encontra, a gente se encontra. Reitor um Paz, Adolmando Suárez Satetem, caso não é parte da Universidade de Entrega da Polícia, ou de ralo a investigação. No Russo, parte roto, precisa, em resultado, a investigação, Polícia Nian. A Universidade, né, lá, 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 a gente tem estudantes, mas é um campus, tudo recorreado. Acontecemente, hoje, né, agora, a Polícia, né, a Polícia, né, foi, ela, 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 resultado, investigação, polícia, ela, 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 A gente tem que fazer estudantes, a gente tem que fazer o serviço também, a gente tem que fazer estudantes para a próxima. A gente tem que fazer estudantes, a gente tem que fazer estudantes.